Praia de Pajussara, uma das minhas favoritas aqui de Maceió A Câmara, uma das minhas favoritas aqui de Maceió A Câmara, uma das minhas favoritas de Maceió Manda uma lembrança lá pra eu tirar o Júlio Latinha Amigo Latinha aqui presente, hoje é no Rio de Janeiro de São Paulo de Maceió Alagoas Cata uma latinha de São Paulo, Rio de Janeiro, dá o maior dinheiro do dólar Valeu Valeu Fala aí, abraço Youtube Abraço Youtube É nóis É o cara da no Facebook Valeu Valeu Esse microfone tá ventando aí muito Mas o microfone tá conectado aqui né Não sei se não tá funcionando mas conectado ele tá Dá uma olhada Vou segurar ele um pouco pra medir se tá abafado ou não Pronto, tô tampando ele O microfone Agora tá livre Melhorou É quando chegar em casa prontinho Com essa qualidade Fala aí Maurício, boa tarde Fala aí Maurício, boa tarde Fala aí Da praia de Pajuntara Vendo a live, muito obrigado Muito, muito obrigado A gente vai ver É quando chegar em casa prontinho Fala aí 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 A dica é assistir o canal de Givanilson Berg Givanilson Berg Vou assistir, ontem eu vi um pouco do canal do amigo que vocês recomendaram Rosiel, né? Rosiel alguma coisa Gostei, achei legal Gostei 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 this A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Estas mesmas imagens aqui que vocês estão vendo, estão sendo filmadas em Full HD e essa live vai para o ar como conteúdo do meu canal do YouTube amanhã às 7 e a live de ontem a gente sobe ela hoje às 7. Pessoal jogando frescobol. Moda agora aqui na praia é beach tênis. Tem muita gente que joga beach tênis. 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 Mas pelo menos essas duas eu vou fazer Segunda-feira de amanhã Segunda-feira A área dos jangadeiros aqui é sempre uma caminhada tranquila Não tem muito movimento, só escuta as jangadas rangendo e o barulho do mar Você não faz live à noite não? Eu ainda não fiz live de noite Mas tem uma ruazinha aqui Amélia Rosa Tem bastante barzinho, bastante restaurante E eu pretendo fazer A gente pode colocar na agenda também Essa rua fica melhor aos fins de semana Pode ser, quer ver? Pode ser, quer ver? Pode ser na sexta que vem Daí a gente já vai organizando assim, toda sexta uma live à noite Toda segunda, centro de Massenhol, Jaraguá, algum ponto turístico legal Aqui são as lives, né? O conteúdo gravado Eu vou continuar assim Praticamente todo dia às dez da manhã sai vídeo do canal Eu ainda estou decidindo que dia que eu vou pôr vídeo longo De 45 minutos a mais Porque meus vídeos mais vistos foram os de 45 minutos a mais Então eu quero pôr como teste Então eu quero pôr como teste Algo assim Pelo menos uma ou duas vezes na semana Olha só Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar A CIDADE NO BRASIL Esse horário aqui já teve um pessoal que foi embora Melhor horário na praia A maioria das vezes é das dez e meia da manhã Até as três da tarde mais ou menos Dez, dez e meia da manhã por aí A manhã é só mais de noite Depois do parque, de vez em quando E eu posso? 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL